Salve tropas, vai trazendo mais um vídeo aqui para vocês e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí uma solução para você que está tendo falhas repetidamente aí ao abrir os seus aplicativos, igual você clica aí, vamos supor aí, você clica no YouTube e apresenta falha continuamente, você clica aí no Facebook, apresenta falha continuamente, você não consegue entrar no aplicativo de jeito nenhum, é aguardar ou fechar, então eu vou estar ensinando aqui para vocês um método muito simples rapaziada, basta você estar indo somente na Play Store de vocês, tá? Vindo aqui em WebView Está vendo? Tem WebView do sistema Android, o meu já está atualizado, tá? Por conta que eu estava com esse erro e acabei resolvendo, o de vocês vai aparecer desinstalar ou atualizar, vocês atualizam e voltam, vai ter esse Android System WebDeView WebView, vocês instala, vocês voltam, vai ter Android System WebDeView Beta, esses vocês não instala, aí tem Android System WebView Canary, vocês também instalam, beleza? É só estar aguardando aí a instalação, tá? Já está instalando o primeiro Beleza, feito isso, a gente volta E aguarda baixar o WebView Canary Pronto rapaziada, é só você estar aí reiniciando o dispositivo Android de vocês, tá? E já vai poder estar abrindo o aplicativo aí sem erro nenhum, tá? Sem erro nenhum, bonitinho, liso Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial aí Deixa o like, compartilha, comenta, é nóis, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho